Então, vamos lá iniciar nossa aula do nosso casaquinho e eu já deixei um pedacinho aqui pré-pronto para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou explicar a vocês passo a passo direitinho agora como fazer, tudo bem? Então, é o seguinte, ó, pra fazer essa base aqui, eu fiz um cordão com 72 correntinhas, fiz mais três e virei na terceira, ok? Aí, eu vim trabalhando aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Doze vezes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos. Quando chegou aqui, eu fiz uma correntinha de separação, no ponto seguinte eu fiz mais doze pontos altos. Quando chegou aqui, doze pontos altos, fiz uma corrente de separação, no próximo eu fiz aqui 24 pontos altos, tudo bem? Aí, 24 pontos altos, uma correntinha de separação, trabalhei aqui doze pontos altos. Uma corrente de separação e aqui também doze pontos altos. Virei o meu trabalho, voltei aqui trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Quando chegou nesse espaço, eu trabalhei dentro dele dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. E depois, ponto sobre ponto. Cheguei no espaço seguinte, dois pontos altos dentro do espaço, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos dentro desse espaço. Aí, vim trabalhando ponto sobre ponto. Aqui, eu repeti, né, duas correntes, separa, dois pontos altos, separado por duas correntes e ponto sobre ponto. Aqui, eu repeti a mesma coisa e trabalhei aqui mais doze pontos. Três correntes pra subir, vim trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira de base. Chegou no próximo espaço, eu fiz dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, o mesmo espaço, ponto sobre ponto. E assim, eu fiz nas treze carreiras. Como eu vou fazer nessa daqui agora, ok? Então, eu terminei aqui, ó, já trabalhei uma, duas, três, quatro carreiras. Então, agora, eu vou aqui, ó, subir um, dois, três. Tudo bem? Aí, a única diferença é que eu pego o pontinho, a laçadinha de fora, tá? Cuidado pra você não pegar esse primeiro anelzinho que você vê aqui. Esse primeiro não, porque ele pertence a essas três correntes que você subiu. Então, você vai ver essa daqui, essa não pega, vai pegar a do segundo, ela tá aqui, ó. E nós vamos trabalhar novamente um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Trabalhando apenas, pegando a laçadinha de fora. Porque eu acho que ele fica mais fechadinho. Desculpe, minha filhinha tá gripada. Então, vamos lá. Aí, eu vou pegando aqui, ó, ponto alto normal. Trabalhando apenas a laçadinha de fora. Olhem. Só a laçadinha de fora, que ele fica bem fechadinho, tá vendo? Não vai ficar aqueles espaços de buraquinho, como se pegássemos o ponto normal. Então, tanto na ida, quanto na volta, eu vou trabalhar o ponto alto, pegando a laçadinha de fora. Eu vou fazer com vocês até chegar aí no nosso grupo de espacinho, pra gente ver como fazer lá dentro, né? Porque, afinal de contas, lá dentro não tem a laçadinha pra gente pegar, ok? Então, eu tô chegando aqui já no espaço, ó. Pegando apenas a laçadinha de fora. Vou pegar aqui minha última laçadinha. E vou vir aqui pra dentro. E aqui dentro, eu vou trabalhar os dois pontos normal. Então, um, dois, duas correntinhas. Gente, desculpa, você começa a gravar, começa de tudo. Bate porta, cachorro late, gato, galo canto. Galo canta, gato mia, e assim vai, né? Mas, vamos lá. Ó, dois pontos. Volto aqui, ó. Aqui que vocês têm que tomar cuidado. Porque, se você não prestar atenção, porque tá trabalhando aqui, você vem e pega aqui o segundo gominho que tá aqui. Mas, aqui, ó, ele tem um gominho desse ponto aqui, ó. Tá? Então, ele fica meio quase escondidinho aqui atrás. Então, você laça a agulha, puxa um pouquinho seus pontos pra cá, que aqui tem uma argolinha, ó. Que é a desse ponto aqui. Aí, a gente segue trabalhando... Normalmente. Um ponto pra cada ponto da carreirinha de base. Eu só vou fazer essa carreirinha com vocês. Aí, vocês fazem as outras. Pro vídeo não ficar longo e cansativo, tá? Então, é assim, ó. Só a laçadinha de fora. Como eu sei que é curtinho, vou chegar novamente lá no outro espacinho. Ó, tá vendo a diferença? Se a gente fazer assim, ó, pegar aqui nesse espaço, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Fica um buraco, ó. O ponto, ele fica um pouco mais longe. Ó, tá vendo a diferença? Daqui. Isso é uma coisa, assim, bem básica que faz a diferença, tá bom? Então, tá aqui, ó. Laçadinha de fora. Desmanchei, vou voltar. Laçadinha de fora. Aí, aqui. É isso mesmo. Desculpa, eu tava aqui falando com o meu filho, eu me empolguei. Então, vamos lá. Terminei aqui o meu último grupinho. Volto aqui dentro do espaço. E aqui, de novo, mais dois pontos altos. Duas correntes de separação. Dois pontos altos. Tá? É só essa diferença aqui, que a gente vai vir pegando os pontos. É aqui, a gente vai pegar a laçadinha de fora, mas aqui não tem como, a gente vai ter que trabalhar aqui dentro, normal, os aumentos. Em todas as carreiras. E aqui, de novo, ó, presta atenção que tem uma argolinha aqui atrás. Aí, você vai embora trabalhando, pegando em relevo, tudo bem? Então, gente, a repetição é essa. Eu creio que uma pala, é... Não preciso mostrar de início ao fim, né? Imagino eu. Mas, caso você for iniciante, também você consegue fazer. Na dúvida, você volta o vídeo um pouquinho, que aí você vai entender, tá? O que eu falei. Então, gente, esse aqui, eu vou dar o tamanho pra vocês agora, tá? E vocês anotem aí, se achar necessário. Porque, de repente, eu falo que eu vou deixar na descrição do vídeo. E depois, eu coloco o vídeo e acabo esquecendo de escrever. Esse aqui é o RN. Que foi o que eu falei pra vocês. 72 correntinhas de início. Grupinho aqui, 12, 12, 24, 12, 12. Esse aqui é pro RN. Se você for fazer de um a três meses, você vai fazer 84 correntinhas. Mais três pra virar. Vai virar na terceira. E nesse grupinho aqui, ó, você vai fazer 14. Anotem aí. De um a três meses. 14 pontos aqui nos grupinhos. Nas costas aqui, vai ficar 28. Que, na verdade, é duas vezes esse tamanho, né? Então, é 28. Aqui, 14. E aqui, 14. E vocês vão trabalhar nesse tamanho de carreira, nove carreiras, assim, do jeito que eu mostrei, tá? No RN, eu já volto, eu vou falar pra vocês que eu esqueci de falar o número de carreiras, mas no RN é 24 carreiras. Tudo bem? Nesse que eu falei pra vocês agora, que é 84 correntes. 14 do lado, 14 do oito, 28 pontos nas costas, 14, 14. Nove carreiras. É de três a seis meses. 96 correntinhas. Aí, você vai dividir aqui. 16. 96 correntinhas, mais três pra virar, tá? Sempre mais três pra virar. É, 16, 16. 32 aqui, 16 e 16. Trabalhar dez carreiras. De seis a nove meses. Um cordão contendo 108 correntinhas, mais três pra virar. O grupinho aqui com 18, com 18, 36, 18 e 18. Beleza? Trabalhe onze carreiras. De nove a doze meses. Você vai fazer 120 correntes, mais três pra virar. Vai fazer um grupinho de vinte, vinte, quarenta pontos nas costas, vinte e vinte pontos. Trabalhe doze carreiras, ok? Aí, eu imagino que se você for fazer maior do que esse, você vai aumentar aí, vai ter que fazer uma contagem de... Deixa eu ver. É, 108 pro outro tamanho foi 120. Então, aumentaram doze pontos. É isso, né? Vinte pra oito, doze. Isso, doze pontos e aumentou uma carreira. Então, eu creio que se você quiser fazer um tamanho maior, ao do 120, que é de nove meses a doze, você vai trabalhar 120. Então, você vai ter que trabalhar mais doze, que serão 132 carreiras. Tá? Aí, você faz a divisão certinho pra ver quantos vai ficar aqui de cada lado. Tudo bem, gente? Entenderam direitinho, bonitinho? Então, tá. Eu vou colocar meu livrinho aqui, ó. As minhas anotações. Se vocês quiserem, tira um print da tela. Tá meio bagunçado, mas eu acho que dá pra entender. Ó, tira um print da tela. Pronto. Aí, vocês têm aí escritinho como é que vai fazer. Tá bom? Então, vamos lá? Então, agora aqui, ó, nesse tamanho, eu vou ter que trabalhar oito carreiras, né? Eu fiz aqui setenta e dois pontos. É, doze, doze, vinte e quatro, doze e doze. E vou trabalhar oito carreiras. Então, aqui, gente, já tá na uma, duas, três, quatro, cinco. Então, faltam três carreiras. Vou concluir essa e terminar mais as três carreiras. E eu já volto com vocês pra gente já fazer o processo de fechamento da pala. Beleza? Então, mãos à obra aí. Então, tá aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês que eu tô chegando aqui no finalzinho. Já deu certinho aqui, ó. Pulei um, vou lá no segundo, e vou fazer a mesma coisa. Tudo bem? Aí, fechei aqui, pra mim subir, eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Vou fazer mais uma correntinha aqui pra subir. Pera aí, que acho que aqui aconteceu uma besteirinha. Pulo um, pulo dois, aí aqui teria um ponto, né, gente? Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular três pontos, ó. Pulei um, pulei dois, eu vou pegar essa argolinha daqui, ó. E vou fazer aqui, um, dois. Opa, só dois, gente, tá doida? Tá assim? Ficou horrível, né? Não vai dar certo. Não tem que ser daquele jeito mesmo. Então, eu vou fazer assim, ó. Pulei um, vim aqui no dois, puxei uma vez. Aí, eu faço o quê? Insiro aqui no ponto seguinte, ó. E puxo o segundo, tá? Pra não ficar espaço e nem ficar sobrando. Então, tá aqui, ó. Fechei com ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha. Viro sempre pro meu lado contrário, pra trás, nunca pra frente. Eu já dei uma diquinha sobre isso lá no primeiro vídeo. Quando eu mostro as mostras do ponto, ao invés de virar, porque tamo aqui, né? Tem gente que vira aqui pra frente, assim, ó. Aí, o nó fica aqui na frente. Quando você vai fazer acabamento, eu acho que fica estranho. Então, eu não faço isso. Eu faço ponto e viro pra trás, assim. Leide, é uma coisinha de nada, mas lá na frente, você vai sentir a diferença. Levantei dois. Aí, tá vendo aqui, ó, esse espacinho? Essa argolinha que tem bem aqui, ó. Aqui, ó, do lado do gominho. Então, você insira a agulha aqui. Um, laça a agulha, volta. Dois, tira todos de uma vez, faz um ponto baixo. Passa pro próximo ponto. Ó, a primeira abertura que você vê do lado do gominho. Porque aqui tem um outro aberto, ó, tem duas aberturas. Uma, duas, ó. Uma, duas. Você vai colocar nessa primeira aberturinha que tá perto do gominho aqui. Aí, insere a agulha. Um, laça, busca, laça de novo, tira todos de uma vez e faça um ponto baixo. Ó o outro espacinho aqui, ó. Tá vendo? Insira a agulha, laça, insere a agulha, laça, tira todos de uma vez, ponto baixo. Ó o espacinho aqui. Insere a agulha, laça, insere a agulha, tira todos de uma vez. Ó ele aqui. Insere a agulha, laça, vai lá, busca o fio, laça, tira todos de uma vez, ponto baixo. Ele tá aqui. Você só vai ter que tomar cuidado nessa primeira carreira. Nas outras, elas já parecem mais nítidas para vocês, tá? Ó ele aqui, ó. Do lado do gominho, ó. Tá aqui meu gominho, tá aqui o espacinho. Insere a agulha, vai, insere, laça, tira todos de uma vez, um ponto baixo. Nesse aqui a mesma coisa. Insere a agulha, laça, insere a agulha, volta, laça, todos de uma vez. Ó ele aqui. Insere a agulha, laça, volta no mesmo lugar, busca o fio, traz, laça, tira todos de uma vez e faz um ponto baixo. De novo, ó, laça, vai, laça, traz, um, dois, três, quatro, tira todos de uma vez, ponto baixo. Olha ele aqui. Ó. Sequência, ele tá aqui. Aqui, ó, de novo. Ponto baixo. Tá aqui. Ponto baixo. Tá aqui o nosso buraquinho. Um, dois, tiro todos de uma vez, ponto baixo. Tá aqui, ó. Um, dois, tiro todos de uma vez, ponto baixo. Tá aqui. Inclusive, é aqui, tinha um pontinho, né, nessa transição de lá pra cá, tinha um pontinho, a gente veio e trabalhou normalmente. Respeitando aquela contagem de faz em um e pula um, tá? Tiro todos de uma vez. Aqui. Aqui. Tiro todos de uma vez. Volto lá. Então, a sequência é essa agora, tá? Do nosso casaquinho do começo ao fim. É só isso daqui. Nada mais que isso. Ok? Ok?